Talvez eu sinta saudade, talvez eu chore, talvez eu fique louca, a falta não é pouca Talvez eu faça o drama demais, garota doida e incapaz de ser mais independente, menos tonta e inocente E o tempo passa lentamente, mas a pessoa por progredir, e a boca suja me alivia, conforme ninguém mais pode me ouvir Caralho Eu ainda choro com a dor da saudade da minha família, essa merda me invade Desculpa mãe Eu tive que partir Mas sou filha da mãe e do pai também, é por isso que eu sempre me dou muito bem Com os meus amigos, ando na praia de Guarapari E o tempo passa lentamente, mas agradeço por progredir, e a boca suja me alivia, afundou ninguém mais pode me ouvir Caralho 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 Caralho